enxergar a minha roupa, me enxergar. Mas agora eu vou pedir para o Jeová apagar a luz da câmera. Pode acender, Jeová. Essa é a realidade dos moradores daqui, que diariamente tem que conviver com essa escuridão. Isso há mais de um mês. Segundo eles, já buscaram a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro, mas até o momento nada foi feito. E com essa situação, a marginalidade acaba tomando conta. Eu vou conversar agora com o Sr. Sidney, que mora aqui nesse trecho da rua. O Sr. Sidney já procurou a Prefeitura, mas até agora nada. Até agora nada, estamos em contato com a Prefeitura, com a Energiza, e falaram que vão aparecer e até o momento não apareceram. E essa situação do escuro está tendo muito assalto, a marginalidade está crescendo, e tem crianças aqui na rua que não podem nem ficar na porta mais. Vocês não estão conseguindo mais nem ter uma vida social. Não, negativo. E é idoso, é criança, é jovem, todo mundo na bronca aqui por causa dessa situação. E com a razão. A dona Josefa viu a nossa equipe e veio aqui reclamar. Por que, dona Josefa? Porque a gente está nos escuros, não pode sair na porta com medo, né? Que faz medo a gente sair na porta. Tanta coisa. Eu vi, mas minha filha ali, quando a gente vem chegando aqui, veio uma moça, acompanhou, acompanhou, eu disse, aí ele aqui pegou a menina assim, pegou o telefone e fez assim para tirar nele. Eu, corra, corra, minha filha, vem aqui, que tomou o telefone e levou com uma mulher na garupa. Então a situação da violência já é bastante complicada e com essa escuridão piora? Sim, escuridão, que eu nunca vi ficar uma coisa dessa assim na frente da casa da gente. E meu posto, e posto bem na minha porta. A senhora sente medo de sentar na porta? Eu não sento de jeito nenhum. Eu já tenho, eu me caso que eu morria com o... Tá com oito dias. O ladrão aí tomou o telefone da menina. Muito obrigado, viu, dona Josefa. Tá aí a população na bronca, todo mundo cobrando uma explicação da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro. Porque aqui na rua e nas ruas próximas tem iluminação, tem lâmpadas funcionando nos postes. Mas nesse trecho, em apenas dois postes. Um problema muito fácil e muito rápido de ser resolvido. Mas que já dura aí mais de um mês. Do município de Nossa Senhora do Socorro, Leonardo Barreto. Obrigado, Leonardo. A Polícia Militar informou que vai reforçar as rombas no local. A Prefeitura de Socorro informou que vai verificar a situação e resolver. E nós estamos de olho, vamos cobrar, tá? Olha comigo aqui. Policiais civis da 4ª Divisão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa prenderam Gustavo Elinhas de Menezes, conhecido como Neguinho Gustavo e Edi Carlos Guimarães Costa, o cuqué em Nossa Senhora do Socorro. Na ocasião foram cumpridos também mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados. Os indivíduos são suspeitos de cometerem um homicídio no dia 5 de setembro deste ano, na Avenida L, em frente à Praça das Mangueiras, no Conjunto João Alves Filho. Gustavo e Edi Carlos são suspeitos de assassinar tiros. Antônio Rodrigues de Alcântara Neto. O crime está relacionado à cobrança de dívida da venda de entorpecentes. Olha, eu estou recebendo informações agora de que o menor que foi assassinado em frente à Ubanese da Atalária era um velho conhecido da polícia. Praticava assaltos em toda aquela região à mão armada. Não se sabe o que aconteceu. Se sabe que ele morreu. Olha, Cidade Alerta está chegando ao seu final. O nosso muito obrigado amanhã. Gilmar Carvalho está de volta com o seu pé-pé-pé. Muito obrigado, boa noite. Vem aí o Gilvan Fontes, Jormal do Estado. Boa noite. Sergipe, nossa pátria abençoada. Em cada canto que a vista alcança, nasce a beleza, feito uma visão encantada. Essa terra tem história de conquistas, lugares, igrejas e monumentos. Além de seus filhos ilustres que continuam vivos na memória. Aqui nasceram Augusto Franco, Mamede, Fausto Cardoso, Tobias Barreto, Augusto Leite, Padre Pedro e Oviedo. E vem desses e de tantos outros o motivo desse povo orgulhoso. Berço da cultura e do folclore, dos folguedos e muita folia. Viva o cajueiro, viva o papagaio, símbolo da nossa alegria. Meu papagaio, das asas duradas, quem tem namorada brinca. Meu papagaio, quem não tem brinca sem nadar. Meu papagaio, minha terra é sergipe. TV Atalaia, a TV dos sejibanos. Jornal do Estado, oferecimento, postes em sil. Qualidade que é infinita, em sil. Troca de óleo a partir de R$ 29,90. Só no posto de óleo e posto de baterias na Desembargador Mainá. Calça jeans a partir de R$ 34,99, só no atacadão do jeans. Você precisa conhecer. Invista em imóveis. Siga esse conselho. Cresce sergipe. Tem celular? Então tem cartão Petrox. Baixe agora o aplicativo e faça o seu. É show de vantagens. Olá, boa noite. Justiça determina o afastamento da mesa administrativa do hospital de cirurgia em 24 horas. Eles foram alvos de investigação do Ministério Público Estadual. CPI da Saúde da Câmara Municipal de Aracaju. Depois de muita confusão, vereadores ganham prazo de 30 dias para apresentar relatório final. Plenário praticamente vazio na Assembleia Legislativa. A conversa foi nos bastidores. Já começou a articulação dos candidatos à presidência do Legislativo. E veja também, termina prazo para prestação de contas dos políticos que concorreram às eleições deste ano. O caso do desvio de combustível na Polícia Militar. Sargento Robertson preso sob a suspeita de envolvimento no esquema foi solto hoje. O Jornal do Estado está começando.